Música Estamos saindo daqui de Monteiro agora Vamos para o trecho de Floresta Visitar a obra da Transplosição Eu, Neto e Gilvan E Gilvan Música 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 Muito emocionante ver a água da transposição Começando a chegar a nossa região Está bem distante de Monteiro ainda Mas já é pelo menos uma esperança para nós Música Música Ave Maria é demais até Não esperava não Parece um sonho Porque eu não tinha fé não Porque já está com mais de 10 anos Aí eu digo Não vai alcançar não Mas graças a Deus eu alcancei Estamos chegando a 100 km de canal com água Estamos chegando a 100 km de canal com água Em operação Estamos aqui no reservatório de Cacimba Nova Água Acabou de chegar aqui Todo mundo emocionado Então é uma grata satisfação Mais uma vitória E vamos rumo a EBV4 É isso aí Vamos lá Música Música Estamos na Reserva Atatimuquém, aqui é o município de Floresta, estamos aqui a uns 200km de Monteiro, 150km por aí, uns 150km de Monteiro. Hoje nós estamos chiques, nós estamos de drone hoje. Estamos aqui em Cacimba Nova, município de custódia, nas águas de São Francisco. Dá vontade de tomar um banho já, velho. Eita porra! Música Depois de andarmos até Floresta, cerca de 150, 200km, estamos aqui na EBV 6, aqui em Sertânia, bem pertinho de Monteiro. A partir daqui a água vai se encaminhar para Monteiro. Daqui para o final do mês, quem sabe a gente tenha esse prazer de ver a água da transposição chegando na terrinha do Cariri. Música Eu, Neto e Gilvan, agora estamos chegando em Monteiro, para a nossa alegria estamos chegando, sendo recepcionados pela chuva já. Tá, tá ligado? Isso são os bons sinais da obra da transposição. Música 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 Música